Olá pessoal, esses são os dois balões que nós vamos fazer hoje, tá bom? É o favorito das festas, a meninata adora e é o sucesso de toda festa, tá bom? Vamos lá então, da Elza, da Ana, quer dizer, e um balão roxo também pra combinar com esse aqui. Esse, vamos lá. Então, esse nós vamos encher quase até o final, nós vamos deixar dois dedos só pra girar as três pétalas que eu faço da varinha mágica, é uma varinha mágica. Esse é o balão roxo cromado. Então, vamos lá. Aperta ele pra dar uma maciada nele, pra ele misturar e faz a pétala. Aperta ele misturar e vira. Vamos fazer três dessa. Outra aqui. Vira. E a última. E agora nós vamos encher o coraçãozinho com a Elza. Então, nós vamos encher o balãozinho com a Ana, né? E botar uma decoração bonitinha. Tem a potinha da Ana lá. E botar no copo. Vai colocar assim. Fica uma varinha mágica linda. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a Elza. E aqui tá. As duas varinha mágica da Elza e da Ana. E aí 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 E aí